Você diz 5,5 Carlos Alberto Carlos Alberto Que lindo aqui no Noite Vitoriosa 8 e 17, Noite Gostosa No seu FM 105.5 Vitoriosa Uberlândia Vitoriosa Brasil Que coisa boa Um abraço pra galera toda da cidade de Araguari Meu povão bom lá de Marzagão Curumbaíba, Caldas Novas Piracanjuba É o nosso Goiaizão, né? Aí pra esse mundão lá fora Que coisa boa Meu amigo S. Porfírio também Lá em Palmital Curtindo Noite Vitoriosa O Ezaquiel Castilho também ouvindo a gente Lá em São Paulo, Ivan Lobo Turma boa demais Nós vamos trazer uma música agora Muito boa A gente tem rodado essa música aqui Música muito boa de se ouvir É uma composição perfeita É do Valtair Bertoli Lá de São Paulo E do Vanduí Rapaz Essa moda ficou boa demais da conta, né? Aproveitar e mandar ela lá pra Araguari Pro meu amigo nego lá da sorveteria O melhor sorvete da região Grande abraço meu amigo nego Curtindo sempre o programa Noite Vitoriosa Ô Vanduí Canta pra gente aqui Queria esquecer No meu peito a saudade Sempre me tortura E causa amargura E não me dá mais Tentei esquecer Tudo que eu já vivi Porém desisti Porque não sou capaz Queria esquecer A casinha de bar Água no jarro Tirada do poço Queria não ver o asfalto Que surgiu E a espadinha cobriu Me dando descoço Queria esquecer As cenas do passado Minha vida com gato Cortando estradão Queria esquecer Essa dor que maltrata Que a saudade Resgata Na imaginação Que a saudade E o seu vidamento É sempre repetido Ele foi produzido Com intensa maixão Aonde o artista Que é um estradeiro Pra ganhar dinheiro Deixou no sertão E iludido e embrenhou Na selva de pedra Aonde a regra Não tem sentimento Porém de minha traia Que sempre cuidei De saudade e chorei Não esqueço o momento Queria esquecer As cenas do passado Minha lida com gás Comitão de estrada Queria esquecer Essa dor que maltrata Que a saudade Resgata na imaginação Carne de qualidade Aquele precinho especial Só na quinta e sexta filé do Super Maxi Tranquilo Tranquilo